E aí família, tudo verde com vocês? Apareci aqui né, pra atualizar, trazer informações do Palmeiras, então fique comigo até o final do vídeo, belezinha? Lembrando antes gente, que é um vídeo patrocinado pelo OneFootball, o aplicativo mais completo pra você ficar super bem informado sobre tudo que acontece no mundo do futebol, inclusive mercado da bola envolvendo negociações com o Palmeiras, também, também você pode acompanhar as últimas notícias da Copinha, de tudo que vai rolar no Mundial aí em Fevereiro, então baixe agora mesmo o aplicativo do OneFootball, é totalmente gratuito, tem pra Android e tem pra iOS, belezinha? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, chegou no vídeo até aqui, já deixa o like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificação também, pra vocês não perderem nada sobre o Palmeiras. Ontem eu não passei por aqui pra atualizar vocês, porque eu tava na correria, foi aniversário do meu filho, eu fiz uma festinha pra ele, e então eu tava na correria e também esperando, né, mais informações dessa novela. Já começou novela, né, já passou de três dias, pra mim já é novela, envolvendo a Lário. E eu vou trazer uma informação muito quente, acabou de sair agora de manhã, sobre a Lário, tá bom? Então não vai embora desse vídeo. Tem mais alguns assuntos, mais algumas informações pra trazer aqui pra vocês, e a primeira é sobre Matheus Fernandes, que foi, desculpa, integrada ia falar, que foi emprestado de forma oficial ao Atlético Paranaense até o final do ano, gente. Cássia, por que que o Palmeiras contratou o Matheus Fernandes e agora emprestou? Tô me fazendo essa pergunta também. Na época foi falado muito que o Palmeiras tinha contratado o Matheus Fernandes novamente, por oportunidade de mercado e blá 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 blá. Tá, se era oportunidade de mercado, então, possivelmente com a saída do Danilo Barbosa, você não precisava ir atrás de um outro volante pra substituir. Você já teria o Matheus Fernandes ali que poderia pegar essa vaga do Danilo Barbosa, que não ficou no Palmeiras mais, né, se despediu do Palmeiras aí. E o Palmeiras lotado de centroavante, desculpa, de volante, inclusive na época que o Matheus Fernandes chegou, mas tem algo de muito estranho em tudo isso, né. Até porque o jogador foi pro Barcelona pra nem jogar. E casos parecidos já aconteceram aqui no Palmeiras. Eu vou citar alguns pra vocês e vocês vão lembrar, tá bom, gente? Ó, o Henrique, né, vocês lembram do Henrique, 2018, desculpa, 2008, o Keyson em 2009, Vitinho em 2017, Mina em 2018, e agora o Matheus Fernandes também. Ah, empresário, pode ser empresário. Eu sei que, assim, parece que o Palmeiras tem um bom relacionamento com o Barcelona, né, porque vive mandando os jogadores pra lá e sempre algo muito duvidoso, porque o jogador vai ou vai pro time B ou depois é emprestado, enfim, muito estranho. Barcelona, temos aqui um ótimo centroavante pra enviar pra vocês também, que se chama Luiz Adriano, viu? Tá livre, ó, o cara joga muito. Brincadeiras à parte, o Barcelona bem que podia ir, né, já que tem um bom relacionamento com o Palmeiras, mandaram nove, porque a diretoria do Palmeiras tá difícil nessa negociação aí com o Alário. E antes de falar do Alário, eu queria pontuar aqui algo que eu achei muito interessante, que foi o Atuesta, o que o Atuesta pediu ao Palmeiras, né, gente? O Atuesta pediu à comissão técnica de Abel Ferreira um vídeo dos 10 últimos jogos do Palmeiras para estudar o estilo da equipe durante as férias. Ele recebeu, junto das imagens, explicações detalhadas dos movimentos táticos do Verdão. E, sinceramente, eu me sinto muito feliz quando eu vejo um jogador empenhado. Tem um jogador que, pô, nas tuas férias tá estudando o clube que ele vai vestir a camisa, isso pra mim ele já ganhou pelo menos uns 10 pontos aqui comigo. É lógico, a gente vai querer ver como vai sair o Atuesta jogando pelo Palmeiras. Mas foi uma das contratações que eu falei pra vocês, pra mim uma das melhores até agora que o Palmeiras fez. Ele é um jogador muito inteligente, com a bola no pé, e eu tenho certeza que vai brigar por vaga de titular aqui no Palmeiras. Eu quero saber, inclusive, eu queria saber a opinião de vocês sobre a Atuesta, né? Eu achei muito legal essa atitude do Atuesta, e são poucos jogadores que fazem isso. Esqueci de falar também, quero saber a opinião de vocês sobre o Matheus Fernandes, né, gente? E vamos lá, que eu sei que vocês querem saber do Alário, gente. Bom, a última informação que eu trouxe aqui, ontem de ontem, porque ontem eu não gravei, era que a imprensa tinha dado basicamente como certo a vinda do Alário, já que o Alário sinalizou que sim, que ele quer jogar aqui no Palmeiras, né? Mas, temos que entender que tem um clube nesse meio, e o clube está dificultando o que acontece. O agente de Alário confirmou que o Leverkusen recusou a primeira oferta do Palmeiras de empréstimo com opção de compra. Verdão busca agora uma negociação em definitivo, ou seja, a compra de Alário com o Bayern Leverkusen. Aí, a torcida do Palmeiras já endoidou, falando que é um jogador caro, blá, 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 e não compensa, mas aí também vocês têm que se decidir, né? Ou, Palmeiras, abre os caixas aí, abre, né? E compra, abre os cofres, e paga um pouco mais pra ter o jogador, ou a gente vai ficar sem esse nove. Eu sei que uma negociação não acontece do dia pra noite, o jogador não tá aqui no Brasil, é complicado, né? Não vai acontecer em duas horas a negociação, mas tudo no Palmeiras vira novela. Falei pra vocês. Gente, a imprensa deu como certo, mas eu não cravo nada. Depois da novela Tati Castelhanos, que tava praticamente fechado com o Palmeiras, eu não cravo nada, porque pode dar merda. Quem é o diretor do Palmeiras? Anderson Barros, que negocia, né? Que é essa lentidão, essa demora pra tudo. Gente, acabei de falar, não é da noite pro dia, a gente sabe que uma negociação envolve muita coisa. E aí, detalhe, eu achei mais engraçado, inclusive concordo que eu tava assistindo a live do Fernando, do Insta Verde, e ele comentou sobre isso, né? Eu já tinha pensado, mas não falei, mas quando eu ouvi ele falando, eu falei, ah, então eu tinha razão. Um jogador que hoje, eu tava lendo os tweets da própria torcida do River, dizendo que, nossa, se o Palmeiras contratar ele, nossa, que vai acabar com o que não quer nem encontrar o Palmeiras na Libertadores, que vai acabar com o River, que é um jogador que faz muitos gols. Então você vê que é um cara muito amado, que jogou muito no River, então um jogador que, tudo bem, não tá no seu melhor momento lá na Europa, mas que é um jogador que foi comprado muito caro, né, que o Leverkusen pagou muito caro quando tirou ele do River, não vai jogar aqui no Palmeiras por um ano aí de empréstimo. O Fernando falou isso, eu tinha pensado, mas não falei, mas ele tem razão. Não vai ser uma negociação assim. No mínimo, o Palmeiras vai ter que desembolsar, porque o Palmeiras quer fazer esse empréstimo com opção de compra, mas o Palmeiras não quer desembolsar nada, e o Bayern quer alguma coisa, né? Eles querem uma garantia, eles querem um pouquinho, uma graninha, e o Palmeiras não quer dar nada. Aí também é palhaçada, né? Porque, pelo amor de Deus, o Palmeiras com tanto dinheiro... Gente, tem dinheiro sim! O Palmeiras teve quantos milhões em premiações? Tem uma patrocinadora forte. A gente sabe que o momento não é pra sair jogando e rasgando o dinheiro, não. Mas um nove não vai quebrar o caixa. Você desembolsar alguns milhões por um cara que tem unanimidade aqui na torcida do Palmeiras, pelo menos 90% da torcida pede ele, gostou do nome... Gente, não custa você fazer um esforço, né Anderson Barros, pra tentar essa negociação. Vai ser muito feio se, mais uma vez, a gente não conseguir ir além. Porque o jogador... O problema de início era o jogador não aceitar, né? Porque a ideia dele era ficar na Europa. O jogador aceitou. A gente do jogador falou que tava negociando com o clube. Agora o clube não quer o empréstimo, o Palmeiras vai fazer uma nova oferta, tá? Não acabou por aí essa negociação. Inclusive, a expectativa é que hoje saia uma resposta, ou no máximo até segunda-feira. Então, gente, ainda veremos novela. Ou como oficial, ou como mais uma que não deu em nada. Lembrando que o Palmeiras tem até o dia 24 de janeiro para inscrever aí o seu novo jogador pra participar do Mundial. Também lembrando que o time do Palmeiras já está treinando e que nós não temos esse nove pra entrosar aí. Então, é muito complicado, né? Eu não quero ser coneta, não quero ser chata. Mas, é, eu não entendo, assim, os profissionais que estão à frente do Palmeiras por que que deixam tanto a desejar, por que que deixam tanto a gente virar piada em contratações, em negociações. Porque fica saindo insights, insights que o Palmeiras não consegue progredir em nada. Daqui a pouco, o outro clube aí, o fulaninho, acaba anunciando a larga e a gente fica aqui chupando o dedo e fica sem opção porque essa era, acho que, a quinta ou sexta opção do Palmeiras. Enfim, quero saber a sua opinião, torcedor. Tô de saco cheio de comentar e falar sobre nove porque, não, vem, vocês vão brigar comigo. Mas eu deixei muito claro pra vocês. Não cravo 100%. Eu sei muito bem como acontecem as negociações ali no Palmeiras. Então, vamos aguardar, belezinha? Eu vou atualizando vocês sobre essa novela. Tamo junto, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. A gente se vê com mais formações do Palmeiras. Até mais e avante, palestra.